Eu não sei, eu 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 sei. Não dá mais pra segurar, no meu coração pedir, pra mim forte pra você, vou pra cá, até o fim. E ver assim já não dá mais, deixando o nosso amor pra trás, e eu não sei se vai mudar, de querer, de querer, o tempo passando e a gente carente. Não dá mais nada, não dá mais nada, não dá mais nada, e eu não sei se vai mudar, de querer, o tempo vai embora, de querer. É, eu não vou cada garrafa que ela bebeu, eu não posso ter medo, porque vai ser já. Ela é da segunda, eu vou na dançona, deixando o balanço para ela tirar, a semana inteira vai estar de bobeira, apesar de não ser um tremendo avião. Eu não, eu não quero uma confusão, eu não. Eu nem pego a roupa, eu não quero uma confusão, eu não. Eu nem pego a roupa, eu não. Eu nem pego a roupa, eu não. Eu nem pego a roupa, eu não. Eu não vou escorrer, preparado pra te encontrar, amor. Eu não vou mostrar a sede como eu sou, só de pensar já vem causa por amor. Se sabe acabar, se afinar Não vou lhe aceitar a sua mente Tente me preservar Porque a gente não vê O coração não sente A vocês, vai lá Eu não vou catear E não vou catear E não Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No céu eu lhe peço um valor Respeito e salvo Sagrado e profano Que foi a sua voz Qual o melhor caminho a seguir A minha vida só Em ser um fim, ser um fim O meu olhar putinho a ver melhor Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor estar assim O coração que morre por amor A minha vida só A minha vida só O meu olhar O meu olhar A cura dos meus anos Pode passar, amor, mas embora é hora da gente se amar Somente o coração tem força pra desafiar A dor, a dor, a fé e o ar A dor, a dor, o sonho, a saudade, o sorriso A dor, o sol já se for, eu quero te abraçar A lua entre nós dois, nada vai nos levantar E o sol, como a vida juntou, eu vou ser o amor O sol já se for, eu quero te abraçar A lua entre nós dois, nada vai nos levantar E o sol, como a vida juntou, eu vou ser o amor